Esse final de semana foi em dois basalhos, eu vou mostrar pra vocês o que é o lugar inteiro. Tem muita coisa legal. Vou começar pelos acessórios. Primeiro esse óculos da Chanel. Eu não sei se ele é original, acho que não. Porém, dá pra fazer um look, né? Sendo ou não sendo original, eu paguei R$2,00, então valeu super a pena. Comprei esse colar lindo por R$5,00. Ó, ele tipo imita pérola, só que ele é prateado. Eu achei pesadíssimo. Eu já usei na baticuna o dia que eu comprei. Amei! Comprei esse colarzinho assim, simplesinho. Mas eu acho que já deixa um charminho, ó. Vou até deixar ele aqui no vídeo. Tá vendo? É só pra... Ai, tô com alguma coisa. Minha joias. Agora vamos pras roupas. Começar com essa aqui, que eu tava louco pra uma camisa jeans. Mas eu não pensei que eu ia arranjar essa camisa jeans. Minha mãe já lavou, por isso que tá meio amassada. Ela é simplesmente uma Lacoste, gente. Uma Lacoste. Essa aqui, o colar eu paguei R$5,00. Essa aqui eu paguei R$28,00. Gente, pra uma camisa da Lacoste, tá muito barato. E barato. Eu amei. Achei o jeans... Achei o jeans com uma cor linda. Dá pra fazer várias sobreposições. Eu adoro usar terceira peça, sabe? Então com uma blusa branca. Enfim, uma calça mais alta, uma calça baixa. Eu amei! E filha Lacoste, por R$18,00. Ô, respeita aqui a minha história, minha trajetória. Essa aqui, gente. É uma camisa, tá vendo? Tactel. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Olha que linda! Essa aqui eu também paguei R$28,00. Olha que fina. Bicha! Ah, senhora camisa, você respeita! Outra que você tem que respeitar! Vocês conhecem essa marca, ó, Rust? Ou R de Richard, de Richita, de Rich Bitch? Gente, essa calça, eu achei ela muito style. Eu já tava afim de uma dessa. Minha mãe falou que é de forrozeiro. Eu falei, ixi, filha. E qual que é o problema de eu gostar de um piseiro? Eu não tô entendendo aonde você quer chegar. Me respeita primeiro como pessoa. Tô entendendo. Enfim, olha isso. Ela é muito 2000, gente. Cata, ela tem uns detalhes assim, ó. Esse zíper, essa lavagem diferente, tem… É que não dá pra me colocar aqui, dá assim. E subir aqui pra vocês verem como fica. Olha isso, gente. Eu amei essa calça. Eu amei! E ela é bem estira baixa, dá pra me colocar com uma cuequinha aqui, ó. Vai ficar tudo. Vou aproveitar e vou colocar essa blusa aqui, frente única que eu comprei junto. Um pedacinho de pano, gente. Que eu simplesmente amei. Cata, ele é assim. Só que atrás ela é aberta e tem um caimento, ó, o bumbum dela. Ó o bundão dela! Ai, ai, gente! Eu amei essa, eu amei. A calça, eu paguei, se não me engano, R$6,00. E essa blusa foi R$12,00. Eu amei! Comprei também um cintinho, né, pra segurar as calças que eu tava precisando. Esse aqui é mais de vovô, sabe? Mais de segurança, eu amei. E agora, gente, a peça que eu queria muito comprar no inverno. Só que eu não achei. Só que eu achei agora. E por fucking R$7,00. Vocês estão preparados aí? Tá sentada, amor? Senta, então. Um senhor sobretudo. Bicha, R$7,00. Não. Não. Eu peguei esse sobretudo lá no bazar. Eu falei assim, moça, quanto é? Aí ela olhou, olhou. R$7,00. Eu não fingi surpresa aqui no bazar. Você não pode fingir surpresa quando ela dá o preço. Você fala, R$7,00? Eu acho que eu vou levar. Bicha! Ah, mona. No inverno eu vou estar chiquérrima. R$7,00. Bicha! Sem nenhum defeito, inclusive. Enfim, eu amei. Agora deixa eu tirar que tá morrendo. Essas foram as minhas compras. Um beijo, me siga pra mais. E comenta aí o que vocês acharam. Beijo!